Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês o mês de ensaio do ontem. Ele tá fazendo um meizinho e nós vamos comemorar, né? Lógico. Então, gente, eu vou fazer uma coisinha bem simples pra comemorar o mês de ensaio dele e eu vou preparar tudo. E vou tentar gravar aí pra vocês. Então, o vídeo de hoje vai ser preparativo do mês de ensaio do ontem. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho aí pra não perder nenhuma notificação, né, filho? Olha isso, gente. Então é isso, eu vou gravar o que eu consegui pra vocês, que é bem complicado gravar. Toda hora eu tenho que ficar parando pra olhar ele, mas vou ver o que eu consigo gravar pra vocês aí. Então é isso, venha comigo. Gente, essas são as fotinhas do top de EVA que eu fiz com algumas sobras de EVA que eu tinha aqui, ó. Gente, agora eu tô aqui, ó, já enrolando os docinhos do mês de ensaio do ontem. Colocando nessas forminhas. Primeiro eu tô colocando nessas forminhas assim, pra depois colocar nessas aqui, ó. Como tem o El Mickey, né, eu achei essas aqui do tema. Já tem enrolando aqui o brigadeiro que eu fiz. E depois o beijinho que eu fiz com esse tanto aqui, ó. Coloquei nessa gola assim pra gelar, pra esfriar, né? E o Manu tá ajudando. O Manu tá ajudando, a mamãe. Né? É. Então eu vou terminar aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Os cupcakeos já estão prontos, só falta rechear e colocar o chantilly por cima. Gente, eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu vou fazer um exercício do Antony lá na casa da minha irmã. Tem um cômodo assim que a gente usa pra fazer as festinhas. Ela vai ser bem melhor e vai dar pra unir a família aqui nas irmãs e a mãe que tudo mora lá perto. E é uma meia horinha assim pra gente chegar lá. Então vai ser lá e o tema também, não sei se eu falei pra vocês, vai ser o tema do Mickey. Estamos a caminhando da pouco, chegamos lá. Vem, né? Que eu e o Queden está aqui, uma seadoura vai ser ver como é bom. E é uma seadoura, uma seadoura, uma seadoura. Não, não, uma seadoura. E é uma seadoura. Não, 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 não. Não, não. É. Vai ter que sobrar... Tchau, tchau. Só na festinha Só deixar o like no canal da tia Juliene E no meu Que esse vídeo vai sair nos dois canais